Para não falar que eu não valorizo as conquistas, investimentos e projetos termoelétricos do país, hoje eu quero falar mais um pouco sobre o nosso mercado e conquistas no setor brasileiro de cogeração de energia. Portanto, você está pronto para falar agora sobre o maior complexo térmico do país? Você que já nos acompanha por aqui certamente viu em outros vídeos e postagens nossas sobre a maior caldeira de recuperação do mundo, um projeto da empresa Bracel em Lençóis Paulistas, do interior de São Paulo. Também já falei aqui mais recentemente sobre a maior usina de recuperação energética a partir dos resíduos sólidos urbanos, que inclui a instalação de uma turbina a vapor de 20 megas de potência. Por fim, também já falei por aqui algumas vezes e mais recentemente sobre o projeto da maior turbina a vapor do mundo. Um projeto em implantação no Reino Unido, uma turbina colossal de 1.9 gigawatt de potência, com a aplicação da maior palheta de turbina a vapor e por aí vai. Vou deixar mais detalhes dessa turbina e desse vídeo mencionado aqui no card e na descrição desse vídeo para você assistir depois desse vídeo aqui e conhecer mais. Afinal, esse é o canal das turbomáquinas e cogeração de energia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Ronaldo Peixe. Aproveite para se inscrever por aqui se ainda não for inscrito, ative as notificações e deixe o seu like se você gostou ou os seus deslikes se você também não gostou. Dito isso, sempre vamos continuar a valorizar e destacar nossas empresas, investimentos, nossos projetos e conquistas em relação à implantação de projetos térmicos desafiadores e de grande complexidade no nosso país. Hoje, então, eu vou apresentar para você o projeto, execução e todos os detalhes da implantação desse, que é o maior complexo térmico do país. Antes de começar, eu já vou dar um spoiler nesse vídeo, vou detalhar além do projeto também um pouco mais sobre a empresa em questão. Então, se você quiser pular essa parte e ir direto para o projeto do maior complexo térmico em instalação, eu recomendo você avançar o vídeo aí pelos capítulos indicados na sua timeline. Então, vamos lá, do que propriamente dito estamos falando sobre esse que é tido como o maior complexo térmico do Brasil? Trata-se de um projeto da empresa Eneva, que é uma empresa brasileira integrada de energia com atuação significativa no Brasil, combinando atividade de exploração e produção de gás natural com geração termoelétrica. A empresa possui um portfólio robusto de projetos de geração térmica, operando principalmente em regiões onde há reservas de gás natural. Para apresentar esse projeto para você e fazer esse vídeo, eu esmiusei aqui alguns relatórios da empresa, então eu fui atrás de informações além das tradicionais para fornecer mais detalhes sobre o assunto para você. Começando então pela estrutura acionária da Eneva. Quem é ou quem são os donos dessa empresa? A empresa é listada na B3, nossa Bolsa de Valores de São Paulo, logo é uma empresa SA, tida como Sociedade Anônima. Portanto, o controle acionário é dividido e pulverizado. Dessa forma, como você pode ver, as participações são divididas, sendo as majoritárias das empresas BTG Pactual, Cambuí Investimentos, da família Moreira Salles, que também são sócias dentre outras empresas, talvez o mais conhecido aí o Banco Itaú, e ainda compõe o quadro societário da Eneva, a empresa Partners Alpha, veículo de investimento dos sócios sêniores do BTG Pactual, sem vínculo com o Banco. Continuando a lista, vem a gestora de investimento também, a Dynamo, referência no conhecido conceito de investimento de valuation. Por fim, tem a Atmos, também outra gestora, e os minoritários aí somam 25% do capital social da empresa. Ou seja, os maiores sócios dessa empresa são praticamente todas as gestoras ou bancos de investimentos. Falando agora um pouquinho da origem da empresa, ela remonta a 2007, com um IPO de R$ 2 bilhões. Para ser mais preciso, a origem foi baseada no auge do império do Grupo X, do Eike Batista, mais precisamente herança da empresa MPX. Posterior a processos de venda, recuperação judicial e reorganização societária, chegou-se na estrutura societária atual que eu mencionei anteriormente. Atualmente, a empresa tem valor de mercado na casa dos R$ 21 bilhões. Não é novidade que o mundo passa por uma transformação energética voltada para fontes renováveis. No entanto, devido à intermitência e à falta de previsibilidade dessas fontes, ainda se faz necessário investimento em segurança energética, que, entre outras fontes, a termoelétrica tem importância e confiabilidade elevadíssima, exatamente nesse setor que a empresa da Eneva está inserida. Logicamente que há um custo adicional com o despacho térmico necessário para a confiabilidade desse fornecimento de energia. No entanto, como nós já dissemos por aqui, segundo a Abrajet, no horizonte que conseguimos enxergar antes de 2050, não há a menor possibilidade de operar um sistema com um nível muito elevado de energia renovável sem geração térmica que dê suporte a toda essa expansão. Muitos batem e criticam as usinas térmicas, mas concretamente elas são robustas e confiáveis. Isso aí é um fato. A única alternativa em termos de confiabilidade são as usinas hidrelétricas com reservatório e também tem aí os seus, digamos assim, o seu calcanhar de Aquiles. Portanto, segue aí uma notícia positiva para quem atua nesse setor. As termoelétricas ainda têm bastante vida aí pela frente. Nesse sentido, podemos ajudar você, que deseja conhecer e atuar em termoelétricas, com os nossos cursos de turbina a vapor e o mais recente curso de ciclo combinado que temos em parceria. Ciclo combinado esse, onde se aplicam tanto a turbina a gás quanto a turbina a vapor conjuntamente no processo de geração de energia elétrica. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em nossos cursos, para saber mais informações. Dito tudo isso, vamos finalmente conhecer agora alguns detalhes operacionais e técnicos da implantação desse complexo térmico. Para começar a entender o complexo, vamos partir do complexo Parnaíba. Ele nasce com o primeiro leilão ganho pela Ineva após a reestruturação da empresa em 2017. Localizado no município de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, o racional da instalação desse complexo parte da premissa de que no Maranhão, o gás natural descoberto pela empresa, ele não tinha praticamente valor nenhum, porque não existia uma rede de gasoduto para monetizar e comercializar o gás da empresa. No entanto, na região, existe uma rede de transmissão de alta tensão que corta o estado em várias direções. Então, a ideia foi construir um complexo termoelétrico que consumiria esse gás e pudesse gerar potência nos nossos famosos e estudados turbo geradores e entregar essa energia na rede de distribuição nacional. Monetizando, assim, então, o gás que antes não tinha praticamente valor econômico viável para a empresa. O complexo Parnaíba é um dos maiores parques térmicos de geração de energia e gás natural do Brasil. Pioneiro na utilização do modelo integrado, o complexo atual utiliza o gás produzido nos campos situados nas proximidades do parque térmico. O complexo Parnaíba é composto pelas usinas Parnaíba 1, 2, 3, 4 e 5, que é o fechamento do ciclo de Parnaíba 1. Na prática, isso significa que utiliza o vapor gerado a partir do calor produzido no processo de geração da usina Parnaíba 1, não necessitando de gás adicional para a geração de energia. É um modelo de eficiência energética que representa uma geração de energia segura e sem aumento das emissões. É bastante eficiente, portanto. No ano de 2022, foi adicionado a capacidade de 385 megawatts da usina Parnaíba 5 no complexo, por meio dos gases da exaustão das quatro turbinas a gás no ciclo combinado, conjuntamente com quatro caldeiras para gerar o vapor de uma turbina a vapor. Aqui um ponto a se observar, que enquanto a empresa não está despachando no sistema integrado nacional, ela exporta essa energia para a Argentina. A empresa tem procurado formas de diminuir a dependência de receitas financeiras de origem no despacho por receitas fixas mais previsíveis e estáveis. Mas tá achando que é só isso, né? Eu falei agora de Parnaíba 5, mas ainda tem a usina Parnaíba 4, que vai adicionar 92 megawatts no complexo por meio de mais sete turbinas de ciclo combinado, direcionando mais de R$ 650 milhões em investimentos, com a previsão de entrada em operação em outubro agora de 2024. Sozinho, esse complexo equivale a 9% da capacidade de geração térmica do Brasil, somando 1,8 gigawatts de capacidade instalada. Portanto, o maior complexo térmico do Brasil. O tempo do vídeo ia ficar muito longo, né? Teria outros assuntos para abordar. Quem sabe em outro vídeo a gente não aborda os demais grandes projetos da Eneba em execução. Lembrando que aqui eu mencionei, né? Inclusive, apenas o complexo de Parnaíba, no Maranhão. Atualmente, a Eneba também tem outra usina térmica no mesmo estado, a usina de Itaqui, que foi o primeiro empreendimento da Eneba no estado do Maranhão. Localizada ali de forma estratégica, apenas 5 km do porto do Itaqui, a usina utiliza a logística portuária para receber o carvão mineral, que é utilizado para o processo, para a geração do vapor, para gerar a energia térmica. A usina tem capacidade instalada de 360 megawatts, o que representa cerca de 40% do consumo de todo o estado do Maranhão, somente nessa usina. Eu não poderia deixar de mencionar ainda, nem que brevemente, também o grandioso projeto Azulão, o novo complexo térmico do Amazonas, que foi iniciado agora, esse ano, 2024, e que, quando concluído, em dezembro de 2026, irá adicionar outros 950 megawatts de capacidade instalada por meio de uma turbina a gás em ciclo combinado e outra em ciclo simples, elevando assim a capacidade total instalada da Eneva, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos por meio de 5,8 bilhões de reais. Tem ainda o projeto Jaguatirica, que faz parte do empreendimento integrado Azulão Jaguatirica, com uma capacidade instalada de 140 megawatts. A usina gera energia suficiente para abastecer mais da metade do estado de Roraima. Ainda tem a unidade de tratamento de gás do campo de Azulão, que produz o gás natural utilizado para a geração de energia. Nesse sentido, a unidade de tratamento de gás do campo de Azulão produz o gás natural utilizado para a geração de energia na usina Jaguatirica 2. Após a produção e tratamento, esse gás passa pelo processo de liquefação para ser transportado em tanques criogênicos por cerca de 1.100 quilômetros até Boa Vista. Chegando lá, esse gás passa pelo processo de regaserificação para ser utilizado na geração de energia. Não mencionei aqui ainda os projetos solares, um dos maiores da América Latina, com investimento de 3 bilhões de reais, com capacidade para abastecer uma cidade com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Não falei também da usina de Fortaleza e muito mais. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixe o seu comentário sobre esses projetos e investimentos e quem sabe eu não volto aqui para falar um pouco mais sobre eles. Você trabalha na Ineva? Conhece mais detalhes sobre as turbinas e tecnologias desses projetos? Deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like ou dislike. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para receber novos vídeos como esse. Conhece nosso produto e serviço para turbinas a vapor, nosso curso de turbina a vapor. Obrigado pela atenção, pela participação, pela audiência e até a próxima. Fui!